A Universidade Estadual de Santa Cruz torna público no dia 19 de dezembro de 2018 a abertura para o novo mestrado em História, Atlântico e Diáspora Africana. Se a gente pensar um pouco, a gente não tem nenhum programa de pós-graduação em História aqui no reiixo do sul da Bahia. O próximo programa que a gente vai ter, o mais próximo, fica em Santo Antônio de Jesus, que já não se caracteriza mais como a área do sul da Bahia, nem muito menos a abrangência da universidade. Isso tem um aspecto muito importante porque há uma demanda represada de profissionais que são formados aqui na região, na área de História e em áreas afins, que querem continuar sua trajetória profissional, mas para isso precisavam se deslocar para outras regiões da Bahia ou para outras regiões do país, do grupo de estudos do Atlântico e da Diáspora Africana, e que pelo próprio amadurecimento do grupo de pesquisa, ao longo desses anos todos de atividade, encontrou agora todos os seus membros aqui na universidade em posição de apresentar uma proposta. negociamos com parceiros que já são de outros departamentos, mas com os quais nós temos um trabalho já muito assentado ao longo desses 13, quase 14 anos de existência, e resolvemos propor esse projeto, esse APCN para a CAPES, para avaliar. Hoje significa que a Universidade Estadual de Santa Cruz dá um passo adiante, tanto na consolidação do seu estudo de graduação, ofertando para a sociedade mais uma possibilidade de formação pedagógica, para professores, mas também de outros recursos para atuar em museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação, além, obviamente, da educação básica, como também avança no sentido de ofertar para a sociedade mais um curso de formação em nível de pós-graduação em estrito centros.